Está sendo muito interessante, eu nunca esperei ganhar um prêmio, está sendo muito legal, uma experiência muito boa. E o que mais te motivou a participar desse prêmio que teve na escola? Bom, essa inspiração me levou muito a expressar a nossa opinião sobre a tecnologia, sobre como estão as coisas em mim e tal. Quando você recebeu o resultado? Aí eu fiquei muito surpresa, sem acreditar, porque eu não esperava. Além da sua força de vontade, além do seu conhecimento também, a escola faz parte também, né, Anjali? Sim, sem a escola a gente não é nada, a gente aprende tudo aqui e tudo que eu sei, a maioria vem da escola. Esse mesmo, Sueli? É isso mesmo, o apoio da escola é importante, né? Realmente, é muito importante e a boa vontade que ela tem, o interesse de aprender, né? A dedicação no dia a dia, frequentar as aulas, participar. E ela é uma aluna muito excelente, não é porque a gente está perto não, gosta muito de estudar, participa, leva a sério. É uma forma de incentivo para outros alunos também, né, Sueli? Sim, graças a Deus, que nossos alunos possam cada vez mais querer participar e mostrar para nós essa aprendizagem que a escola oferece para eles. Estamos aqui, recebemos o prêmio de EPPD para a nossa aluna, Anjúlia, né, pela carta que ela escreveu, ficou muito bom. Então, nós estamos agradecendo a EPPD pelos presentes, pela escolha, agradecendo também a professora Cristina, pelo esforço, trabalho que teve com seus alunos. E a família Anjúlia, que é presente, que sempre esteve junto com ela nessa caminhada, né, com todo o esforço. E a ela que se esforce e que tenha um futuro brilhante. Muito obrigada a todos. Obrigada por ter vindo, todos os temas.